Um internauta me pediu para falar sobre cosmoética e expressou uma preocupação de que as pessoas usam essa palavra e começam a se achar detentoras do caminho para uma ética maior, que elas entendem mais sobre ética e que as pessoas que falam de ética têm um entendimento então mais limitado. E eu acho bem pertinente essa observação. E aqui eu quero comentar, mas eu quero começar com uma anedota que Valdo Vieira sempre contava e meio que se jactava, ele gostava de contar vantagens sobre essas coisas, ele dizia assim Ah, o Paulo Coelho dizia para mim que adorava a palavra cosmoética, que só de eu ter criado essa palavra, meu trabalho já valeu a pena. Eu não sei se é verdade, quem tiver contato com o Paulo Coelho, pergunte para ele. Mas eu fico com essa pergunta, ué, será que já valeu a pena mesmo ter criado uma palavra nova? E a conscienciologia, não a conscienciologia, na verdade, na prática, Valdo Vieira teve ao longo da sua vida uma obsessão por criar palavras novas são 14 mil, até a última estatística que eu tive contato, 14 mil palavras novas delas, acho que umas 3 mil são palavras novas para se referenciar à ciência Então existe ciência banheirologia, sei lá, autodissernimentologia, olomaturologia e assim vai. E a gente pergunta, será que criar uma palavra nova revela mesmo uma capacidade da pessoa de estar inovando? Será que dar nomes de ciência para as coisas? 3 mil ciências, será que isso me torna um cientista 3 mil vezes mais poderoso do que os demais? E eu vejo uma relação de fetichismo com essas palavras Mais ou menos como se eu pintando o meu carro, renovando a pintura, eu acredito que isso vai me fazer um melhor motorista Não, renovar a pintura vai deixar ele mais bonito, talvez, de repente se justifica se a pintura não estivesse muito boa Já estava arranhada, vamos lá, pinta Mas eu tenho que ter noção desse limite da relação que a gente tem com as coisas As coisas não dão superpoderes para a gente Não é porque eu pinto o meu carro que isso vai me tornar um motorista melhor E não é porque eu crio uma palavra que isso me torna uma pessoa mais hábil, mais versada sobre aquele assunto E assim é com a cosmoética Na verdade, até eu quero começando com um puxão de orelha sobre esse hábito de palavras novas Antes de falar da cosmoética em específico Que na Concienciologia você tem a impressão de que isso é um movimento próprio da ciência Mas na verdade a ciência não é tão ligada a criar palavras novas Essa mania de criar muitas palavras novas é até mais religiosa do que científica Veja bem, por exemplo, átomo Átomo é um termo que a gente encontra registros lá nos primeiros registros do pensamento ocidental Na Grécia Antiga, faz mais de 20 séculos Psiquê Há uns 25 séculos, 2500 anos Aristóteles falou da ética anicômaco Registrou lá, escreveu a ética anicômaco, que é um clássico da filosofia Você fala de ética E certamente hoje se acumulou muito conhecimento sobre átomo, sobre psiquê, sobre ética Tem um entendimento totalmente diferente, talvez maior, ou pelo menos diferente do que se tinha naquela época E não é por isso que alguém tinha necessidade de dar outro nome para o átomo O que se entende de átomo hoje não chega aos pés Ou melhor, o que se entendia de átomo na Grécia Antiga não chega aos pés do que se entende de hoje E nem por isso se inventou a palavra nova para isso Então o invento de palavra nova pode até ser um engano A mesma coisa com instituições científicas Olha quando elas abrem Qual é o nome das instituições? Universidade, Universidade de São Paulo, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade, sei lá, Laranjeiras do Sul Se quiser fazer uma referência ao órgão que supre aquela universidade Universidade Federal, não sei de onde Universidade Estadual, não sei de onde Mas não precisa inventar um nome pomposo, mega universidade, super universidade Biblioteca de tal lugar, biblioteca central, biblioteca fulano de tal Ou instituições, por exemplo, fundações, fundação fulano de tal Fundação Ford, que é o nome da empresa que está financiando Ou da pessoa que está financiando Não precisa inventar nome bonito Fundação super legal Etc Aí na Conceiciologia a gente vê um pouco Que se acredita que o nome dá algum super poder O acervo, a biblioteca da Conceiciologia em Foz do Iguaçu É um acervo razoável ali para a região Se compara com outros acervos de bibliotecas da região ali Mas não é um monstro Mas eles dão o nome de Holoteca E esse nome passa para muita gente a impressão de que aquilo é um Grande polo de registro, de conhecimento Mas ela em vários, na maioria dos seus acervos é bem limitada Tem uma área interessante que é a área mais espiritualista Para psicologia também Mas ela não é uma Holoteca Não é uma mega coisa E agora eles estão expandindo e vão dar o nome de Mega Centro Cultural Holoteca Mas vem cá Tem uma biblioteca monstruosa lá em Paris Chama a Biblioteca Nacional da França São dois prédios lá, parecem as Torres Gêmeas Tem outra lá, a Biblioteca do Congresso Nacional em Washington E ela se dá um nome de biblioteca Não precisa dizer que é Mega E numa sala dessas bibliotecas grandes Cabe todo o acervo que tem na Holoteca de Foz do Iguaçu E eu falo isso não é para desmerecer o acervo da Biblioteca de Foz do Iguaçu Muito menos o contrário A gente tem que entender o tamanho certo das coisas É uma biblioteca Com seus méritos Considerando a limitação de recursos E o trabalho voluntário tem grandes méritos Mas assim Chamar de Mega Ela cabe dentro do hall de entrada da Biblioteca do Congresso Americano lá em Washington Então essa questão de dar nome Ela cria uma grande ilusão na gente Aí eu quero entrar um pouco na questão da cosmoética Dessa palavra em si Se procura dar uma noção de que se trata de um entendimento mais amplo Universalista Se usa esse termo E universalismo também é um termo muito capricioso Os espiritualistas usam Mas geralmente é um termo que expressa uma coisa e faz outra É um termo altamente enganoso Toda cultura que está expandindo e quer se expandir Ela acaba Considerando a si mesma Os seus valores como universais Como os valores melhores Os mais amplos Os que servem para todos E passa a considerar outras culturas como inferiores E isso acontece também na Conscienciologia Ela tende a considerar-se a si mesma Os seus valores como universalistas Como cosmoéticos Quer dizer A gente é que está no caminho de entender as leis do cosmo Sobre o que rege o convívio humano São as leis universais da ética E os demais estão preocupados com leis paroquiais Egocêntricas Limitadas Limitadas restritas a um povo A uma cultura Isso é uma grande armadilha Na verdade isso é o etnocentrismo clássico Que a gente vê Desde que o mundo é mundo Na cosmoética Se procura então dizer que existem leis universais Mas vem cá Comportamento humano não se rege através de leis Eu acho que isso também é uma tecla que eu bato de vez em quando Os universalistas têm a tendência de Querer usar analogias físicas Analogias materialistas Para defender seus pontos de vista Sobre o que rege o comportamento humano Não dá para dizer Que existem leis universais Tais de convívio Assim como existe uma lei da gravidade Lei da gravidade É uma fórmula derivada De Observações Do mundo objetivo Que são repetidas Constantes Com a testagem repetida Você observa os mesmos resultados Então se jogam corpos Se largam corpos E eles caem Se calcula a velocidade Com que eles atingem o chão Se tem noção da aceleração E isso vai ser constante Em todos os experimentos Depois Se percebe que essa velocidade E essa aceleração muda Em outros planetas Então se percebe que A massa também influencia A aceleração E assim a gravitação E assim se chegam a fórmulas Fórmulas que conectam massa E força de aceleração Entre os corpos Força de atração entre os corpos Mas o comportamento humano Não segue leis Quem acha que segue Que demonstra então Mas os exemplos todos Da nossa vida Mostram o contrário Por exemplo Eu estou publicando esse vídeo Uma pessoa vai gostar Outra não vai gostar Outra vai pedir Para eu não publicar Outra vai pedir Para eu publicar Uma vai compartilhar Com todo mundo A outra vai xingar Uma vai entender A outra não vai entender nada Uma vai perguntar A outra não se interessa Uma se interessa demais Cada pessoa reage de um jeito E você Na sua vida prática Intuitivamente você sabe disso Você sabe que com certas pessoas Você consegue falar De uma determinada maneira Com outras você tem que falar De outra maneira Certas pessoas aceitam tais coisas Certas não aceitam tais coisas Comportamento humano Varia ao infinito E com os povos também Isso não depende só Não é uma coisa Da cabeça das pessoas Isso depende do contexto Geográfico Histórico Por exemplo Um povo que se desenvolveu No deserto Vai ter outra relação Com a água Do que um povo Que se desenvolveu Numa floresta amazônica Por exemplo Existem outras Eles vão Vamos dizer Outra maneira Cada uma vai ter Sua maneira certa E errada De se relacionar com a água No lugar que tem A abundância de água Se lava as mãos No lugar que não tem água Não se lava Porque é a água Que você vai precisar Para beber Então acreditar Que vai existir Leis universais Que regem o comportamento humano Assim Me poupe Se tiver uma lei universital Que sirva para todos Ela vai ser tão Genérica Tão ampla Que vai chegar a ser vaga E que não vai responder Aos problemas Mais Objetivos E mais cotidianos Daquela região E daquela pessoa Que são mais específicos Então quem trata Com subjetividade Quem trata Com relações humanas Com convívio Vai ficar patinando E não vai achar Nada de De muito útil Procurando leis universais Então eu deixo Deixo esse toque Mais metodológico Eu falar de ser cosmo Ética Ser ética Não muda nada Essa realidade De que O estudo do convívio Tem que Pegar o que está acontecendo Ali entre aquelas Aquelas pessoas Aquelas culturas O que é possível O que não é possível Discussões filosóficas Discussões Práticas E se chegar E se chegar a resultados Eu dizer Se chamar isso De ética De cosmoética Isso é totalmente secundário Agora eu prefiro A boa e velha Palavra ética Porque isso me dá Também acesso A dialogar Com vários outros pensadores O conhecimento Que se acumulou De várias outras épocas Aprender E dialogar Então eu não acho Que exista Uma boa justificativa Para se criar Essa palavra nova Então Até discordaria De Paulo Coelho Nesse sentido Não acho que valeu Criar essa palavra Acho que ela pode Ser até um engano Aí alguém vai me dizer Ah não Não, mas e os valores E as atitudes De alguém que tem Lucidez multidimensional Ok, vamos aceitar E aí vem exemplos Vamos aceitar Tudo bem Que alguém seja paranormal Que perceba as coisas E aí na Concienciologia Nos cursos Se usa bastante Um exemplo Da eutanásia Ah, e se a pessoa Sai do corpo E a consciência Amparadora O espírito Mentor dela Leva ela Para um hospital E pede Para ela ajudar A provocar A morte Daquele Ou desencarne Daquela pessoa Que está doente Por que que isso Precisa de um nome Cosmoético Não Isso envolve Questões Questões éticas Eu posso Avaliar Pelo meu Respeito A esse mentor Se eu considero Que o mentor Sabe o que está fazendo Eu posso segui-lo Isso é uma É um valor É um princípio Outra pessoa Pode argumentar Que não está certo Esse princípio Ela pode argumentar Que o certo É que a gente Não deve Interferir Na vida dos outros E um terceiro Pode dizer Não A gente deve Você deveria Provocar sim A eutanásia Porque aquela pessoa Está sofrendo Então nesse caso É melhor Para ela Que ela Realmente morra Do que continua Nesse sofrimento Então são decisões Que podem ser tomadas E argumentos Pertinentes E o fato De eu dizer Que isso é cosmoético Que não é ético Não Não muda A necessidade De se discutir O assunto E até o fato De isso ser Um enredo Que envolve Um meio espiritual A gente pode pensar Num exemplo Muito semelhante Que não fosse espiritual Vamos dizer Que ao invés De o anjo Da guarda Muito sábio Tirou você Do corpo E você foi espiritualmente Ao hospital E jogou energias E aí a pessoa Faleceu ali Vamos dizer Que ao invés De ser isso Esse mesmo anjo Da guarda Fosse uma pessoa Muito sábia Mas encarnado Uma pessoa viva E ele fala Para você assim Tal hora Não vai ter médico Nenhum ali Você vai poder entrar Porque você tem acesso Aquele quarto E aí você Aperta um botãozinho Ali no aparelho E vai embora Pronto É a mesma orientação Só que numa Você foi orientado Por um espírito Desencarnado Na outra Você foi orientado Por um espírito encarnado Mas digamos Que os dois Tenham o mesmo Grau de sabedoria E daí Isso não envolve Argumentos Éticos Semelhantes Um pode ser Contra Pode ser a favor E cada um Que traga Seus motivos E a gente vai Discutir quem tem E aí O que é isso?